Enrosca o meu pescoço E nos chamando pra curtir com ele Adoro esse sorriso bobo E a tua cara de assustada Enrosca o meu pescoço E não queira mais pensar em nada Enrosca o meu pescoço Dá um beijo no meu queixo e gênio Gênio O dia tá nascendo e nos chamando pra curtir com ele Adoro esse sorriso bobo E a tua cara de assustada Enrosca o meu pescoço E não queira mais pensar em nada Enrosca o seu ouvido e minha boca Que te porta a ponta Desliza sua mão no meu cabelo E aperta minha nuca Adoro seu sorriso bobo E a sua cara de assustada Enrosca o meu pescoço E não queira mais pensar em nada Pensa em nada Pensa em nada Enrosca o meu pescoço E não queira mais pensar em nada Pensa em nada Enrosca o meu pescoço E não queira mais pensar em nada Pensa em nada Pensa em nada Enrosca o meu pescoço E não queira mais pensar em nada Enrosca o meu pescoço E não queira mais pensar em nada Tchau, tchau